Fala pessoal, tudo bem? É o Deio Tambasco e hoje eu escolhi fazer esse vídeo nosso aqui embaixo de uma árvore porque o sol está muito forte e eu não poderia deixar que nenhum tipo de interferência atrapalhasse o nosso compromisso é o único lugar que eu tenho um pouco mais em paz aqui em casa hoje porque tem manutenção para tudo que é lado no condomínio vocês não fazem ideia da bagunça que está nesse lugar, mas é assim mesmo, tem o dia da semana para essas coisas e por falar em escolhas, dizem que a vida é feita de escolhas eu penso um pouco diferente, eu penso que há escolhas que definem o tipo de vida que você vai levar que tipo de vida você quer ter? Que tipo de vida Deus espera que você tenha? Você sabe que as nossas escolhas definem totalmente o nosso tipo de vida e outra coisa, cada escolha que a gente faz representa algumas renúncias dizem também, toda escolha é uma renúncia não, eu acho que toda escolha são várias renúncias quando você diz sim no altar para se casar, você está dizendo não não apenas para outros parceiros, por exemplo, um namorado, namorada mas você está dizendo também não para amigos, para baladas, para muitas outras coisas que você faria se não estivesse se casando, isso é só um exemplo do casamento agora você pode levar esse exemplo para a arte, para a música, para o teatro, para a dança, para o ministério para a sua carreira ministerial ou pastoral então, quando você diz sim para o chamado de Deus, você está dizendo não muitas vezes para as suas próprias questões pessoais para as suas necessidades humanas, às vezes para a sua própria vaidade vaidade ninguém vai deixar de ter porque como diz a Bíblia, tudo é vaidade quem não gosta de mostrar o seu trabalho quem não gosta de ter seguidores quem não gosta de ter discípulos é gostoso ter discípulos e ter discípulos tem a ver com ministério também mas você tem que dar prioridade ao fato de ter discípulos e o compromisso de edificar essas pessoas todas as outras coisas são aquelas coisas boas que se colhem então, lembre-se que toda escolha que a gente faz requer algumas renúncias e eu tenho uma pergunta para você que renúncia você está disposto a fazer hoje? pense na vida que quer ter e nos comportamentos que não se enquadram, na verdade, nesse tipo de vida por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de curtir a vida e eu sinto um chamado ministerial quero me tornar um pastor que tipo de escolha eu vou ter que fazer? fica fácil mas algumas escolhas são meio obscuras e a gente não entende e acaba sofrendo ali na frente que tipo de comportamento você tem que abdicar companhias, lugares, muitas vezes sites coisas que você faz quando ninguém está vendo como que é a tua vida nos bastidores? porque no palco todo mundo sabe como é é lindo você até chora, se emociona e todo mundo fica comovido mas e fora? e nos bastidores? será que precisa de escolhas também? faça uma lista com todas as escolhas que você precisa fazer não é? e depois comece pela mais fácil porque às vezes você olha para para uma lista de afazeres e você fala é impossível fazer isso eu não vou dar conta comece com aquilo que você consegue fazer isso vai te dar força para você fazer as demais coisas quando você se sentir forte o suficiente você coloca essa lista em prioridade e começa a fazer uma coisa de cada vez isso é importante eu falo para todo mundo nos meus cursos nos processos de coaching você precisa se concentrar em uma coisa de cada vez provavelmente amanhã eu vou falar sobre o foco e aí a gente entra um pouquinho mais nesse assunto bom, espero que Deus lhe dê força e acima de tudo você faça as escolhas certas porque não somente a sua vida mas a sua jornada a sua carreira o seu ministério outras pessoas que precisam de você dependem disso tá bom? Deus abençoe você e eu quero dizer para você que hoje nós temos um workshop às nove horas da noite é online e nós vamos falar sobre o tema viver de música então se você tem um sonho eu coloquei viver de música porque eu sou músico mas se você é outro tipo de artista e quer viver da arte quer viver daquilo que você ama fazer então você precisa participar comigo porque eu preparei um material muito legal de mais ou menos duas horas de duração esse workshop vai ser online e a inscrição você faz pelo meu WhatsApp eu vou passar aqui o WhatsApp para vocês é 11 95727 3228 você me chama no WhatsApp e fala quero participar do workshop o resto é comigo tá bom? Deus abençoe e até o vídeo e o podcast de amanhã tchau, tchau